Foi durante o Fórum de Competitividade e Oportunidades entre o Setor Público e Privado organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, LIDE. Foi apresentado um módulo de novas parcerias e concessões que serão estimuladas pelo Governo do Estado. Nós temos a consciência que o Governo Estadual, o Governo Municipal mesmo, o Federal, não tem condições de administrar tanta coisa. É necessário focar nas áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública. E por isso, algumas dessas atividades, onde a iniciativa privada possa participar com eficiência, com regulação para que os serviços sejam bem feitos e economizando o recurso público, o objetivo é justamente ampliar o rol de atividade para que a gente possa, em parceria, poder avançar. Naturalmente, há uma série de regras e regulamentações. É necessário que o Estado continue tutelando e vigiando o serviço para que ele aconteça de uma forma econômica. Mas nós temos a consciência que esse modelo traz recursos, traz investimentos, traz agilidade, e a gente possa avançar em diversas questões. Nós temos o melhor projeto de parceria pública-privada deste país. Foi remodelado a legislação, a nossa lei é moderna, e permite fazer essas parcerias com muita facilidade, e isso vai facilitar a chegada desse investimento. Estão no horizonte próximo a primeira PPP da Sanepar para acelerar investimentos em 16 cidades, a nova Ferroeste e os leilões de rodovias, além das futuras parcerias para a administração de parques e pátios do Detran. Tinha uma série de ações que nós vamos colocar hoje na trilha para que a gente possa atrair mais investimentos, para poder auxiliar o Estado nessa modelagem, que já é sucesso em muitos lugares do mundo, mesmo no Brasil, mesmo o Estado do Paraná tem realizado algumas delas com sucesso, com forma exitosa. Então, hoje nós passamos mais profundo aqui, nesse novo ciclo de parcerias, e focado naturalmente em PPPs. Se já no primeiro mandato a gente conseguiu 187 bilhões de investimentos privados no Estado, este mandato agora, nos primeiros quatro meses, a gente já conseguiu mais 15 bilhões de investimentos da iniciativa privada. Encontros como esse é muito importante para o Estado, porque faz com que a iniciativa privada, aquelas empresas que podem fazer parceria com o Estado, podem vir aqui e discutir, traduzir isso em interesse direto, e a gente vai analisar um por um. E isso, mais uma vez, mostra a abertura que o nosso Estado tem com relação à iniciativa privada, e essas parcerias que são muito importantes para o nosso Estado.